O JB desta quinta-feira está no ar. Os destaques de hoje você confere agora. Polícia Militar faz balanço das ocorrências durante o feriado. Católicos celebram o início da quaresma e lançamento da campanha da fraternidade. E ainda, perca os quilinhos do carnaval com exercícios feitos em casa. Veja agora no Jornal Banqueta. A Polícia Militar de Nova Lima fez um balanço de como foi o período de carnaval no município e na cidade de Rio Acima. O recesso de carnaval parece ter transcorrido de forma tranquila nas cidades de Nova Lima e Rio Acima. Segundo a Polícia Militar, 17 pessoas foram conduzidas à delegacia durante os cinco dias de carnaval. A Polícia Militar, nesse período de carnaval, atendeu algumas ocorrências que foram esparsas. Não tivemos um índice grande de ocorrências. Tivemos algumas ocorrências, se eu não me engano, três ou quatro de tráfico de drogas aqui, dividido entre Nova Lima e Rio Acima. Tivemos uma ocorrência de uso de loloque em Rio Acima, acho que no primeiro dia de carnaval, na madrugada do primeiro para o segundo dia. Uma ocorrência de moeda falsa que foi parada na barreira policial da MG30, já foi encaminhada para a Polícia Federal. E um encontro de cadáver que foi logo após o desfile da escola de samba, na praça principal, na praça Bernardino de Lima, no morador de rua. E quantos militares ficaram deslocados para cada área aqui da cidade? A Polícia Militar desenvolveu um planejamento de distribuição de efetivo, que nós tivemos aqui em Nova Lima, Rio Acima e o distrito de São Sebastião das Águas Claras. Nós tivemos aí em torno diário, por volta de uns 80 militares trabalhando. Não tivemos nenhum tipo de ocorrência de roubo, de tumulto, de agressão. Tivemos só essas pautadas aí esporadicamente. Foi um carnaval de muita paz e tranquilidade para os moradores de Nova Lima, Rio Acima e Macacos. Iniciou nesta quarta-feira a quaresma para os católicos. O período é marcado pela prática do jejum e reflexão dos fiéis. Na ocasião foi lançada a campanha da fraternidade, que nesse ano chama atenção quanto à importância da preservação do meio ambiente. É tempo de reflexão, silêncio e penitências na Igreja Católica. O período da quaresma começou nesta quarta-feira e marca a preparação para a Páscoa. A Páscoa é um ciclo, ela se faz de duas etapas. A primeira etapa, a quaresma de 40 dias, que é uma caminhada penitencial, uma caminhada onde somos convidados a caminhar e caminhar como peregrinos, pela vida. E aí viver os três exercícios, o jejum que é o mergulho dentro de nós mesmos, o jejum que é o mergulho dentro de si. O jejum não é uma prática exterior, como as pessoas falam do jejum, mas é uma prática de mergulhar dentro de si. A oração é um encontro pessoal com Deus, não é algo mecânico. E a esmola é um derramamento do jejum e da oração. A Páscoa é uma segunda etapa, a segunda etapa já onde nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos no tempo da quaresma, no tempo da ressurreição, do encontro. Nesse período, alguns fiéis mantêm tradições antigas e se privam de prazeres durante os 40 dias. Padre Célio destacou que cada um escolhe o sacrifício, mas o verdadeiro jejum deve ser praticado em atos de caridade. A palavra sacrifício significa sacrofátilis, sacrofátilis, fazer sagrado. Então faça-se sagrado, você é convidado a ser sagrado. O Papa Francisco tem dito isso, né? Seja mais sorriso, seja mais abraço, né? Cuide dos biomas humanos e todo bioma humano, como Nova Lima aí, nosso bioma está ligado às pessoas humanas. Nós respiramos, nós andamos, nós cultivamos as coisas. Então, nada é de muitos, mas de todos nós. Então, há de que um sacrifício, não tomar, não comer chocolate, isso. Tudo bem que você faça isso, mas não perca o sorriso, não perca a alegria de viver, não perca a alegria de abraçar aquela pessoa que você não gosta muito, que você não vai muito com a sua cara, sei lá. O início da quaresma marca também o lançamento da campanha da fraternidade. Neste ano, o tema é fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. A intenção é que o tema seja discutido durante todo o ano com a comunidade. Isso é significativo para aqui, para a paróquia, para Nova Lima, para Belo Horizonte, o Brasil, para o mundo, para a nossa respiração. Nós estamos respirando hoje porque ainda há possibilidade de respirar. Então, nós temos que notar se um passarinho está cantando aqui na igreja, porque ele está dizendo que os biomas humanos, eles são necessários para que ele possa cantar, possa vibrar, possa viver uma experiência humana. que tudo é de todos, não de um grupo de pessoas, não de muitos. Nós temos que aprender isso, aprender que a casa comum, a ecologia, a criação, é casa comum de todos nós. Temos que conviver na alegria. O banner da campanha é um mapa do Brasil com diversos biomas brasileiros. Segundo o Padre Célio, a intenção da igreja é mobilizar a comunidade para a discussão do tema de extrema importância, principalmente para uma cidade como Nova Lima, cercada de riquezas naturais. Vamos promover alguma coisa significativa para que a gente possa ser uma cidade vigilante. Eu penso que é um convite à vigilância. Se nós não abrimos nossos olhos, despertar dentro de nós, que esse pulmão que está lá na Amazonas, que está lá, está aqui em Nova Lima, o pulmão de Belo Horizonte, de Minas Jais, está em Nova Lima, se não estiver aqui dentro de nós, nós não vamos conseguir nada. É preciso ter consciência, despertar para uma nova consciência da nossa existência humana. E já começou a entrega dos cartões via ouro para o transporte escolar da Rede Estadual de Ensino. A entrega é para os alunos que realizaram o cadastro em janeiro e fevereiro de 2017. Os pais ou responsáveis devem retirar o cartão na Secretaria de Educação de 10 da manhã às 4h30 da tarde. E lembrando que é preciso apresentar na hora a carteira de identidade. E a seguir, exagerou no carnaval? Saiba como queimar os quilinhos extras com exercícios feitos em casa. Neste sábado, Vila Nova enfrenta mais um grande adversário. Atlético e Vila Nova. É o leão do bolfim na luta para subir na tabela do mineiro. Atlético e Vila Nova. Sábado, a partir das 3h30 da tarde, ao vivo, direto do Independência. TV Banqueta, o canal do esporte novalimense. Apoio. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade e mínimo em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no bom fim. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim. Combustível com a garantia da qualidade chão. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere. Junta o bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarelo Imóveis. 3264-1515. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas adenho. Ele também traz o Zika vírus. Que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Neste sábado, Vila Nova enfrenta mais um grande adversário. Atlético e Vila Nova. É o leão do Bofi na luta para subir na tabela do Mineiro. Atlético e Vila Nova. Sábado, a partir das 3h30 da tarde. Ao vivo. Direto do Independência. TV Banqueta. O canal do esporte novalimense. Apoio. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade e mínima em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bofi. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim. Combustível com a garantia da qualidade Shell. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. A partir de hoje, começa o plantão especial do IPTU. Ele acontece das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde no rol da Prefeitura para os moradores da sede. O atendimento nas regionais Noroeste, Nordeste e na unidade Vila da Serra acontece das 9h da manhã às 4h30 da tarde. O cidadão pode pagar o IPTU em cota única com 7% de desconto à vista ou em até 5 parcelas mensais e consecutivas. Sexta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima esperada é de 21 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. O carnaval terminou e para muitos ficaram as boas lembranças da folia. Mas além da saudade, o que ficam também são uns quilinhos a mais, porque é difícil resistir a uma rotina de tantas comidas e bebidas calóricas. A folia acabou, os blocos saíram da rua, mas o que dificilmente vai embora com o carnaval são os quilinhos extras que chegam com os excessos deste período. É muita cerveja, churrasco, entre outras comidas gordurosas. Mas para ajudar na queima calórica, alguns exercícios feitos em casa podem ser a solução para muitos foliões. A realização do exercício domiciliar é importante na qualidade de vida. Existem várias formas de estar realizando o exercício, utilizando até mesmo utensílios de compra de supermercado. Por exemplo, um saco de feijão, um saco de arroz, uma garrafa pet. São utensílios que podem ser agregados na execução do exercício. E não precisa gastar muito para sair do sedentarismo. O cabo da vassoura que temos em casa, por exemplo, pode se transformar em um bastão, utilizado em exercícios fáceis de fazer, como o agachamento. A execução do exercício é fácil. Bastão nas duas mãos, estica os dois braços a 90 graus, leva o bumbum em direção à cadeira que vai estar próximo ao joelho, sem sobrecarregar o joelho. Vai fazer o movimento de assentar e levantar, sempre mantendo uma boa postura e sempre olhando para frente. Esse exercício tem vários benefícios. Um dele é trabalhar a parte postural, trabalhar a parte de fortalecimento do membro superior, que são os braços, e principalmente fortalecer o membro inferior. Podemos também utilizar em prol de uma melhora da postura. O nosso paciente vai pegar esse bastão nas extremidades, vai levar atrás da nuca, deixando mais ou menos a 90 graus a articulação do ombro. E a partir deste momento, o paciente, o aluno, vai se manter em um posicionamento estático, tendo uma melhora da postura. Podemos associar com movimentos rotacionais? Podemos. Esses movimentos rotacionais vão nos ajudar no nosso dia a dia, nos exercícios funcionais dentro de casa. Outro item muito comum de termos em casa é a caixa de leite. E olha que dá para queimar umas calorias e fortalecer o corpo com a ajuda dela. Vai segurar a caixinha de leite com as duas mãos, vai manter os dois braços esticados. Durante a execução do exercício, vai dobrar os cotovelos e vai esticar os cotovelos, tendo sempre o objetivo de fortalecer a musculatura do membro superior, conhecido como bíceps. Um outro exercício que podemos realizar também com a caixinha de leite é a fortalecer a musculatura do ombro. Vai manter a caixinha de leite segura com as duas mãos e vamos elevar, faz um movimento de elevação frontal, ou seja, vai elevar os dois braços até 90 graus na direção da ponta do nariz. Já o saco de feijão chega como uma possibilidade de substituir as caneleiras, que são muito utilizadas nas academias. Esse saco de feijão nós podemos colocá-lo no nosso tornozeiro. E a partir daí, conseguimos realizar movimentos de fortalecimento, enriquecimento muscular e tonificação muscular do membro inferior, onde nós vamos trabalhar bastante a musculatura posterior de coxa, atingindo principalmente aquela região que as mulheres gostam, que é a região do bumbum. Com certeza eu acho importante, principalmente para quem não tem tempo para vir para a academia. Eu acho que é super válido e eu como praticante de musculação há 5 anos, senti sim que trabalha os músculos e acho que faz toda a diferença, sem dúvidas. Esses exercícios são complementares, principalmente para aqueles pacientes que são sedentários. Mas de fato, o que fica a minha dica, se realmente tem a intenção de melhorar a qualidade de vida, busque uma academia com profissionais qualificados para intensificar a nossa qualidade de vida de uma forma bem tranquila. E essa edição termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhe as novidades da TV em nossa fanpage. Obrigada pela companhia. Te vejo amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri